E tu achas que parte da sociedade, eu acredito que a maior parte das pessoas não pensa assim, faz-te sentir dispensável na sociedade enquanto artista? Eu não me sinto... Eu antes de ser artista sou mulher e sou pessoa. E acho que ninguém é dispensável. Exatamente. Seja em que área for. Seja em que área for. E acho que todos nós fazemos parte de um grande puzzle em que as peças nos últimos tempos se têm andado a cotovelar a debater em qual delas é a mais importante. Não. Para o puzzle ficar completo somos precisos todos. E todos precisamos de encaixar e de respeitar os passos uns dos outros. E acho que eu não me sinto dispensável enquanto pessoa. Ninguém é dispensável enquanto pessoa. E todos nós podemos e devemos contribuir para mudar nem que seja a peça que está ao nosso lado. Portanto, por muito churrilho de absurdos que eu ouça... Todos nós lemos. Jamais me vou sentir dispensável. E ninguém se devia sentir dispensável. Eu me sinto, é por isso que diz isso. Então leva para casa e para pensares depois, quando leres alguma vez mais, porque vais ler muitas vezes destas frases e destas opiniões. Ontem um convidado ensinou-me, deu-me um lema muito interessante, que era da Eleanor Roosevelt, da mulher do Presidente Roosevelt, que é, ninguém me magoa sem o meu consentimento. É bonito. Não é sempre é verdade. Nem sempre é verdade. É porque eles entram na nossa vida através das redes sociais. A senhora não tinha redes sociais na altura.